Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a parte 2 do Paulo Figueiredo, entrevista com Sérgio Tavares, jornalista português, que deu aquela jantada no Gilmar Mendes ontem, né? Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso. Os caras não estão tendo paz em lugar nenhum do mundo, né? Será? Será quando eles terão paz para viajar mundo afora? Até porque o Brasil é um país muito grande e aí fica difícil não ter brasileiro espalhado por todos os lugares e dessa vez não foi nenhum brasileiro, né? Foi um jornalista português que encheu a paciência aí do sapão que os caras estão falando aí. Deixe seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. O que foi isso, Sérgio Tavares? Olá, Paulo, olá. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí do outro lado do ecrã. Estava-me a rir muito porque, de facto, vendo agora assim de fora, vê-lo a gaguejar daquela maneira, vê-lo com medo de me olhar nos olhos. Não olhava. Uma coisa que... Olha, assim, uma coisa impressionante e você sabe que isso me impressiona como essas pessoas pessoalmente... E é diferente do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes ia te encarar. Sim, sim, sim. Como vários dessas pessoas são frouxos quando... Eles só são corajosos lá nas canetas, com a caneta deles lá no STF, no castelo deles. Quando eles encontram... Como é que foi a sensação disso pessoalmente, Sérgio? Depois, na hora da verdade, acobardam-se. É que, ainda por cima, ele estava ali rodeado dos seus amiguinhos, dos seus braços armados, a imprensa do sistema, CNN, Globo, Jovem Pan, estavam lá todos. E ele, a perceber que estava a ser filmado por todos, embora esses jornalistas devem ter também ficado um bocadinho assustados, que é... Ai, não, não, isso não se pode perguntar. Os nossos donos, os nossos amos, não deixam perguntar isso. Eles devem ter ficado muito preocupados, mas não tiveram coragem de tirar os microfones, que é o que, por exemplo, aqui as televisões aqui em Portugal fazem. Quando eu apareço e faço as perguntas que incomodam, eles simplesmente tiram logo o microfone. Portanto, aí, esses jornalistas foram também apanhados de surpresa. Mas o Gilmar, ele percebeu-se que ele não estava mesmo à espera. E ele nem sequer, como ele não tinha sequer olhado para mim, ele nem sabia que eu era o próprio repórter a quem tinham feito a atrocidade de tratar como um criminoso. E quando ele descobriu, ainda ficou a gago já mais... Oi? Oi? É pá, é sério. Aquilo deu-me uma vontade. E sabes que aquilo deu muita confusão, porque eu depois vieram pessoas da organização a tirar, a pedir contas, a pedir satisfações de mim. Eu tivemos até ânimos exaltados, porque a dizerem que eu não tinha respeitado os meus colegas de profissão e que eu só podia fazer uma pergunta. Obviamente eu respondi, e houve ânimos exaltados porque eu respondi e tirei-os do sério, porque eu disse, não, eu tinha que fazer as perguntas que eu quisesse, porque ele não estava a respondê-las, ele não sabia responder a nada. A partir daí, eu tenho que insistir nas perguntas. Não, mas você tem que respeitar os colegas. Não, e você... Não, eu tenho que respeitar. Vocês é que tinham que me respeitar a mim quando eu fui. Porque a organização lá era quase toda brasileira. Isto foi cá em Portugal. Quem foram essas pessoas, Sérgio? Eram pessoas que estavam lá, assessores, ou assessores do Gilmar, alguém que ficou muito incomodado com as perguntas, estava lá com um olhar, assim, de pânico quando eu fiz as perguntas, veio-me pedir satisfações e eu disse, olha, primeiro eu não tenho que dar satisfações nenhuma a ti. O que é isso? O jornalista tem que dar satisfação agora para a tua organização de eventos? Até onde eu sei, Portugal ainda tem liberdade de imprensa, né? Exatamente. E foi aí que ele disse, não, mas você tem que me respeitar porque eu sou da organização. Eu disse, olha, você é da organização, mas está no meu país, em Portugal, e o seu país não me respeitou quando eu fui lá e fui tratado como um criminoso. E a partir da altura em que aquele senhor não responde às perguntas, eu sou obrigado a continuar a fazer mais perguntas. Ah, mas você não respeitou os seus colegas? Já disse que respeitei porque eu não tive resposta às minhas perguntas. E, portanto, é isto aqui, esta discussão com ânimos muito exaltados, eu, tranquilo, mas a outra pessoa furiosa, ali mesmo ao lado dos jornalistas da CNN, da Globo, da Jovem Punk, devem ter ficado, pois, agora sabemos quem é o Sérgio Tavares. Mas, pronto, mas, olha, Paulo... Sérgio Tavares, que ainda tem acontecido intimidação da organização por você ter feito o seu trabalho jornalístico. Você fez as perguntas que eram as mais importantes de serem feitas. É impressionante, mas eu estou aqui te exaltando da forma mais alta possível por você ter feito as perguntas óbvias, que são as perguntas que deveriam ter feito. O nome disso é jornalismo. Na verdade, o que eu teria respondido no seu lugar é se os meus colegas estivessem fazendo o trabalho deles, eu nem precisaria fazer essas perguntas, porque todos estariam fazendo as mesmas perguntas. Mas, no entanto, preferem perguntar para o Gilmar qual é o sabor de sorvete predileto dele para fazer uma brincadeira com o que fizeram com o Joe Biden aqui dos Estados Unidos. E aí, depois disso, você passa por intimidação, realmente é um absurdo completo. Sim, mas deixa-me dizer que eu ali, eu tinha one shot, eu tinha uma oportunidade, porque era, imagina, que eu era um pai de oito, nove jornalistas, e quando estão oito, nove jornalistas, é o primeiro a conseguir fazer a pergunta, é o que se sabe, foi pronto. E eu sabia que eu não ia conseguir fazer as cinco, seis perguntas, sete que eu queria fazer. Eu tinha muitas outras perguntas sobre o 8 de janeiro, sobre a anistia, sobre as eleições, sobre o Bolsonaro, mas eu tive que escolher o que é que eu dizia. E tive que começar de uma maneira que não entrasse logo a matar, que é para depois, então, dar-lhe ali a entrada a pé juntos, como se costuma dizer no futebol. E, portanto, teve que ser ali tudo muito em cima, e ele não estava a querer responder, eu tive que insistir, tive que insistir, e por isso é que eles não acharam piada nenhuma. Agora, isso fez com que, por exemplo, eu hoje estive lá no segundo dia a tentar ouvir, por exemplo, Barroso e outros, e já não consegui ter acesso a eles, porque eles já, com certeza, avisados do que aconteceu ontem, porque o meu vídeo ficou absolutamente viral. O próprio Eduardo Bolsonaro, que tem cinco milhões de seguidores, partilhou no Instagram dele, quase toda a gente partilhou tu próprio, partilhaste no teu Twitter, portanto, toda a gente, deu em vários jornais, na Gazeta, no Oeste, sem filtro, na Gazeta do Povo, estava em todo lado, e, portanto, hoje, Barroso, com certeza, não quis ser apanhado, esguiu como ele é, ele já me tinha fugido no Fórum Económico Mundial em Davos, em Janeiro, fugiu-me também hoje, mas amanhã eu posso garantir, eu vou tentar apanhar Alexandre de Moraes, vou tentar expô-lo, e não vou ser tão meiguinho como fui ontem. Eu acho que você está coberto de razão. Como é que está o evento, a Gilmar Palusa em Portugal, Sérgio? Paulo, isto é uma treta, é uma palavra que nós usamos aqui em Portugal, isto é uma treta, sabem aquela expressão que é para inglês. Por que é uma treta? Porque em português, treta é briga, é... Não, treta é uma farsa, é uma... Nós usamos muito aqui em Portugal. Em português do Brasil, que eu quis dizer, em português de Portugal, a colocar de Portugal. Exatamente. Nós aqui usamos uma expressão que é uma coisa que é para inglês ver, é uma coisa que é para mais para dar aquele ar, aquela aparência, porque é assim, no evento da manhã ontem, o evento de abertura, que contou com o presidente da Assembleia da República de Portugal, contou com o presidente da Fundação Getúlio Vargas, a tal fundação que é financiada por Jorge Soros, pela Open Society, portanto, para percebermos o calibre de quem lá está, nessa cerimónia de abertura estava um evento esvaziado, pouquíssima gente, eu até partilhei esse vídeo, e, ou seja, não deu assim muito interesse. Depois, à tarde, noutra sala, porque o evento da manhã foi no anfiteatro maior, no principal, à tarde, quando estava, por exemplo, o governador Tarcísio a falar, numa sala mais pequenina já estava mais bem composta, mas aquilo que eu via lá não era o comum cidadão, pois as inscrições eram gratuitas, qualquer pessoa que podia assistir não pagava, e o que eu vi eram os amiguinhos, aqueles que queriam aparecer, queriam ser vistos lá, os engajados... Ah, é de graça o evento? Se eu quiser ir assistir o Gilmar Paluso, eu posso ir? Qualquer um, e mesmo assim estava completamente esvaziado de manhã, bancadas completamente desertas, e à tarde... E o Tarcísio estava lá falando. Sim, à tarde, à tarde apareceu o Tarcísio e numa sala menor, e nessa sala menor já estava mais bem composta, mas aquilo que eu vi eram tudo empresários e pessoas que querem ser vistas ao lado deles para dizer, olha, estou aqui, é só um menino bem comportado, estou aqui, vi aqui passar, passar o lustro nos teus sapatinhos. Então, não vi o público em geral, aquela população nova, não se vê interesse nenhum da população em geral, mesmo num evento absolutamente gratuito. E no que diz respeito ao governador Tarcísio, as pautas e os assuntos que eles falam, ainda por cima, são absolutamente falsos, porque ver o Gilmar falar, o Barroso falar da democracia, dos pilares, do valor, da liberdade, da liberdade de expressão, só pode ser piada. É gaslighting, como a gente diz em inglês. Exatamente. O que que falou o Tarcísio? Eu fiquei curioso. O Tarcísio falaram sobre estruturas, Ele não elogiou dessa vez os ministros do STF, não? Não, não, não. Eu acho que o Tarcísio é daquilo que, ele quer ficar bem na fotografia para os dois lados, não quer confusão, então, ok, convidaram para isto, eu vou lá, na boa, e pronto. O que é que eles falam? Eles estão a falar das pautas globalistas, falaram sobre as supostas alterações climáticas, dizem que o que aconteceu no Rio Grande do Sul são as mudanças climáticas, claro, falam sobre a sustentabilidade, falam sobre a inovação, a inteligência artificial, ou seja, aqueles temas que nós sabemos que não são encomendados por eles, são encomendados pelos senhores que estão acima deles, porque esses foram os temas do Fórum Económico Mundial, são os temas que os donos do mundo querem bater. Na cerimónia de abertura, na sessão de abertura de ontem de manhã, esteve uma representante das Nações Unidas que veio falar da pandemia, ai, as vacinas maravilhosas, ai, ui, tão bom as vacinas, ui, tão bom, tão bom, quando nós sabemos o que é. Portanto, são pautas absolutamente globalistas, e eles falaram mesmo do globalismo, é um dos temas lá também, é a agenda climática, é a inteligência artificial, e nós ficamos a perguntar o que é que interessa a ministros que deviam estar no seu país a trabalhar e a fazer justiça, e a fazer o seu país progredir, o que é que faz 11 ministros virem passar férias a Portugal, em hotéis de luxo, em restaurantes de luxo, a virem falar de inteligência artificial, de alterações climáticas. Que foram as pautas da reunião dos Bilderberg, que a gente abordou no nosso último encontro, as mesmas pautas, mudança climática, inteligência artificial, globalização, igualzinha, a mesma cartilha, e você que cobriu da voz, no Fórum Econômico Mundial, também exatamente as mesmas pautas. É a comprovação da existência de uma elite global, não é? Completamente, e é a comprovação de que eles realmente servem uma agenda que não é, que está acima dos interesses do Brasil, é uma agenda globalista que lhes é encomendada por essas elites, não é à toa que a co-organização deste Fórum Jurídico de Lisboa é a Fundação Getúlio Vargas. Ora, a Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a ONG Sleeping Giants, são os dois cancros do Brasil, os dois cânceres do Brasil. São as duas organizações que colaboraram com o Supremo Tribunal Eleitoral em 2019 para criar redes de censura e de perseguição política. Foram os grandes servos para atacar Bolsonaro, para atacar as influências de direita, os jornalistas, foram essas duas organizações, Fundação Getúlio Vargas e a Sleeping Giants financiadas diretamente por Jorge Soros. E agora vemos essa fundação a organizar um evento onde estão os 11 ministros do Supremo com esse dinheiro de Jorge Soros. Portanto, eles estão ali a cumprir ordens autenticamente. O problema deles é que eles não estão à espera que apareçamos nós a juntar os pontos e a abrir os olhos à população do que é que eles realmente lá estão a fazer, de quem é que os financia e de quais é que são os interesses, nomeadamente vender, a Amazónia, vender as riquezas do Brasil, etc, etc. E pior ainda, e muito menos, contavam que lá aparecesse um repórter a fazer perguntas que não era suposto nenhum jornalista fazer. E aí então, pronto, lá levaram e com esse embaraço, e para não falar da própria primeira reportagem que eu fiz bem lá dentro, onde eu disse mesmo que aquilo é um seminário de ditadores, porque vai uma comitiva que está a promover a perseguição, a censura, fraude, e em violações dos direitos humanos e até crimes contra a humanidade. E, portanto, até nisso eles não estão habituados a ter alguém que bem no nariz deles diga as coisas como elas são. Já o ouviram quando eu estive no Senado e tiveram que ouvir agora no meu país sem poderem fazer-me absolutamente nada. E aí é que está o interessante disto. É que qualquer outro já estaria preso. isso é verdade. A minha expectativa, Sérgio, é que junto com esse crescimento que tu chega, essas pessoas sejam cada vez menos bem recebidas em Portugal. A gente tem que trabalhar para isso. Amanhã tem Alexandre de Moraes, é? Sim. Amanhã, no período da tarde, vai estar, então, o Alexandre de Moraes a falar. Vamos ver se ele vai ter coragem de falar à imprensa e vamos ver se ele vai ter coragem de me responder. É possível que ele simplesmente não responda? É possível que ele que ele tente fugir? Não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Que eu vou tentar? Vou. E convido até já quem nos estiver a ver desse lado que todas estas reportagens lá no fórum do Gilmar Palousa estão disponíveis no meu canal do YouTube que é o canal Sérgio Tavares. Foi lá que partilhei essas declarações do Gilmar e que vou partilhar as do Alexandre de Moraes assim que as tiver se as conseguir porque estamos a falar de alguém que já está sob aviso que sabe perfeitamente que eu ando por lá e que obviamente sabe muito bem quem eu sou porque foi eu tenho a certeza absoluta que foi o próprio o próprio Alexandre de Moraes que deu a ordem para no dia 25 de Fevereiro me tratarem como um criminoso. Eu tenho a certeza porque o telefonema foi feito à minha frente para o delegado de Brasília e eu tenho a certeza que se não foi ele foi um dos assessores dele. Portanto ele sabe quem eu sou ele sabe para o que é que eu lá estou sabe que eu estou lá para expor-lo não estou lá para o ouvir falar as suas mentiras e portanto é possível que ele consiga escapar mas que eu lá vou estar a tentar podem contar com isso. Muito bom Sérgio as pessoas estão acordando quase 18 mil pessoas nos assistindo aqui agora aliás mais de 18 mil pessoas nos assistindo aqui agora então agradeço e convido as pessoas para acompanharem isso amanhã amanhã não tem Paulo Figueira do show mas tem o canal Sérgio Tavares vocês acompanham muito fácil de achar no YouTube canal Sérgio Tavares ele também está no X e recomendo a todos que acompanhem porque realmente faz um trabalho que não existe foi um dos grandes achados dos últimos tempos obrigado pelo teu tempo Sérgio sei que você está corrido com essa cobertura obrigado pelo seu tempo obrigado por ter vindo ao Paulo Figueira do show Bom pessoal é isso aí meu povo se você chegou até aqui é porque gosta desse tipo de conteúdo e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal botãozão aí abaixo escrito inscreva-se ajude a gente a crescer o nosso canal aqui nessa plataforma a gente espera muito estar com vocês durante toda a nossa trajetória de vida aí vamos torcer Deus abençoe que a gente possa estar conseguindo postar esses vídeos dessa maneira por muitos e muitos anos se Deus quiser e que lá para 2026 a gente possa estar com notícias excelentes com novidades com a volta do ex mais amado do Brasil será será que teremos a volta do ex mais amado do Brasil porque política é igual futebol né gente é igual futebol as coisas podem acontecer num piscar de olho reviravoltas acontecem e a gente nem percebe quem imaginaria que a 30% de 30% seria empichada e ela foi empichada né ninguém imaginaria que aconteceria quando todo mundo assustou a 30% de 30% já tinha rodado pode ser que o barbudinho rode também ah mas se ele rodar vai entrar o outro obviamente vai entrar o outro aí só que eles já não terão força né o bom é isso se for empichado eles perderão a sua força para 2026 e aí ficaria muito mas muito fácil mesmo porque muita gente iria entender né que tem aqueles fiéis ao barbudinho tem é uma minoria né o povo que é fiel que é roxo eles é uma minoria o Bolsonaro perdeu muito muito mesmo porque muita gente assistia a rede global e acabou sendo influenciada pelos cortes e pelas falas que eles falavam também sobre ele né inventavam muita coisa e aí acabou que no final das contas teve também algumas coisas aí né que a gente sabe mas não dá pra falar que aconteceram que acabou também influenciando em tudo isso na opinião de muitas muitas pessoas acredito que até 2026 muita gente vai abrir o chip e entender aí sobre as blusinhas corte de muita gente no moça família é o riozinho lá que ele estrancou nem sei se abriu de novo né ninguém fala mais nisso não sei se está aberto então pode ser que muita coisa mude daqui até lá mas malafaia expõe verdades recritica boolos em novo em novo vídeo postado lula derdenha de bolsonaro farmácia de hospício palácio do planalto faz compra de várias medicações controladas o brasil tem queda desafiadora na criação de emprego empregos no período do planalto leitura da o pro leitura do